Música Professor Alisson acaba de receber o tablet que vai auxiliar na educação, no trabalho da educação aqui no município do lado de frente. Importante, professor Alisson? Com certeza é uma ferramenta de extrema importância para o crescimento dos nossos alunos, os profissionais de educação. E a gente está feliz, hoje é um dia de nos alegrarmos, de celebrarmos, porque a vitória da educação é a vitória do povo de Lauro de Freitas. Parabenizo a CEMED, na pessoa da nossa secretária Vânia Galvão, que lutou muito para que chegasse esse tempo. E a nossa prefeita, que é uma incansável, é uma apaixonada por nossa cidade e tem o compromisso de estar sempre fazendo com que o melhor chegue ao munícipe. E hoje é a festa da educação, é a nossa alegria, porque recebemos aquilo que foi prometido, que é o tablet, para avançarmos. Porque isso não mais sairá da nossa vida, isso é de efeito permanente, contínuo e com certeza para o crescimento do futuro bem próximo que nos espera. Obrigado. Obrigado.